Nesse sábado, Xangô, diz Axé, vem até o planeta Terra e quer nos livrar de todas as justiças. Então se você se sente uma pessoa perseguida, invejada, injustiçada, é o momento de você pedir para Xangô. Xangô, no secretismo religioso, é São Jerônimo. Então diga assim, Xangô, afaste de meus caminhos todas as injustiças e todas as impérias.